O que vamos fazer nesse vídeo, senhoras e senhores? Vamos treinar, né? Vamos melhorar o nosso set de armadura. E se der tempo, eu vou tentar fazer um outro negócio, mas como eu não tenho certeza, não anunciarei ainda. Se bem que pelo título do vídeo, talvez, vocês já saibam o que seja. Essa é uma armadura muito forte e tô ansioso pra ver ela elevada ao máximo. Vai ser uma armadura que vai ficar melhor no Fausto do que no It's Crazy, mas por enquanto vai ficar com It's Crazy porque ele é um personagem nível mais elevado. E também porque ele, né, eu costumo usar a Sega Stave com ele e farmar com essa arma é mais fácil do que com as outras do Fausto. Eu só chuntei aqui meus fragmentos rosas pra ver se eu consigo comprar um treco. Ah não, o que eu quero comprar é com troféus. E são 20 troféus, cara. É muito dinheiro pra isso! Tá, então depois eu penso nessa parte de comprar. Eu não sei quando compensa aí para a antiga terra. Eu sei que a gente vai precisar ir, mas cedo ou mais tarde. Vamos então aqui liberar as Challenges. Challenge máxima ativada aqui pra gente conseguir maior quantidade de experiência e upar rapidamente nossa querida armadura Felbug. Da parede loucura. Vamos nessa, vamos partir dessa para uma melhor. Challenge 3, que comece a aventura. Vou colocar o escudinho aqui marotinho. Vamos juntar os nossos itenzinhos. Acho que não compensa muito ficar matando caras por aí. Olha só o Midi Boys, velho! Como assim o Midi Boys, mano? Mal tempo que eu não vejo o Midi Boys, tá ligado? É meu querido. Vai morrer rapidinho? Demora, né? Eu gosto de viver, deu pra perceber, viu? O cara é apegado à vida, mas tá aí. Falecido o Midi Boys. Mas tô lembrando aqui, é um caso de ruxar, né? Isso que eu quero fazer aqui compensa muito mais. Sair correndo de qualquer forma e pegar a pontuação no final. Mais o Midi Boys. Mas que tá zoeiro, hein? Tá zoeiro o jogo. Eu tô reaquecendo os dedos aqui. Olha eu morrendo na primeira fase, tá ligado? Imagina só que dramático seria. Pera aí, respira. Tá tudo bem. E lá vem o Boss. Essa aqui é boiadinha, né? Boiadinha of Barretos. Ó. Tranquilóvisco. Esse otarião aí, ó. Esse otarião vai ver, velho. Vai ver, vai ver. Ih, ih. Morre, caramba. Ow. Aí, foi. Olha o limãozinho. Limão, kawaii. Ho, ho, ho. Primeira fase eu não vou fazer correndo direto. Só pra me... Aquecer mesmo, né? Me habituar à jogabilidade novamente. Faz duas semanas que eu não jogo o game. É bom, né? É bom. Então, bora lá. Começando a primeira fase. Vou pegar a experiência aqui para a armadura. E nós já estamos no nível 4. Com a armadura que já tá oferecendo pra gente 80 de vitalidade. 80, cara. É muito poder. Mas vamos lá. Agora eu começo o rush mesmo. Só passar direto. Ignorando inimiguinhos. Quebrando elementinhos. E é nóis que tá, bichão. Olha o inventário cheio aí, meu querido. Inventário cheio não. Não admito. Piratas estão me atacando. Somem daqui. Como vocês têm coragem de me enfrentar? Já morreram tudo. Fui obrigado a mudar de direção. A caverna agora é o meu caminho. Enquanto isso, os equipamentos já estão em nível 7 e nível 7. Cada um dando 140 de vit, véi. Ih, chegou até pirata na parada agora. Tô com os bosses me perseguindo. Um monte de aranha. Piratinhas. Uma galera bonita. Vai morrer tudo e vai virar experiência. Nossa, travou o jogo, véi. Eu nunca vi isso. Tanto a XP que o jogo deu uma travadinha leves. Leves and the loves. Mas pra ser de nível que é bom, nada disso. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora. Foi. Ok, chapeuzinho de pirata. Novamente. Tá aí nível máximo para o Elmo. 200 de vitalidade. 100 de magia. Só falta também a armadura que tá quase lá, né? Tá no 180 barra 90. Meu Deus. Fui expulso da caverna. Vamos para a ruína. Tô quase no final da minha jornada, né? Vamos lá. Mais um pouquinho e a gente consegue a armadura no nível máximo. Ih, mas... Mais jogo. Acabei de chegar no deserto e já estou sendo lançado para Plaguelands. Ok. Aê. 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 Nível 200. Nível 200 é fogo, né? 200 de vit, né? Tanto na armadura quanto no Elmo. Cara, isso é muita força. 755 pontos de vitalidade. Lindíssimos Numbers of Life. Dá aquele passeio por aqui. Só para tomar a última poção. Ok. Ah, tá em efeito ainda. Plaguelands é muito claro. Eu não vejo aqui, né? A barra ciano. Tá, mas eu vou mais para testar a arma. Vamos ver como que fica a qualidade aqui, ó. 800 por hit. De uma arma que tem um DPS alto, né? Que causa vários hits. Isso é muito bom. Em 3 hits a gente tá causando mais de 2 mil já. O crítico eu não consegui ver ainda. Mas a gente vai ver já já. Do boss, inclusive, né? Que acabou de acordar. E, boiseira. Crítico de mil e o quanto? Ah, ele morreu antes. Não, dá para ver o crítico. 1.600 e alguma coisa. 1.662. Tá bom, né? Então, podemos voltar para a nave. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou guardar essa armadura, né? Vou entregar na mão do Fausto. O hits volta para o seu set anterior. Que era o Limão Kawaii. Easy Bruiser Armor. A diferença, né, cara? Nossa, mano. De 400 de VIT para 700. A armadura Proof's Crazy tem que ser outra. Não é exatamente essa, né? Porque é essa da Buff em vitalidade e magia. A gente precisa de uma vitalidade e de fé. Ele não vai tirar proveito da armadura. Embora, no geral, seja um bom equipamento para ele. Vamos trocar de personagem. E aqui, com o nosso outro personagem, vamos equipar a armadura. Ele já está com 552 de VIT, né? Então, no geral, ele vai acabar tendo ainda mais VIT. Isso por causa da raça, né? Uma raça muito forte. Vamos lá, Force Armor. Vamos abandoná-la. Vamos equipar aqui um novo set. Bom, esse cara vai precisar de Tec Mods para aumentar o Stamina Regen, né? Então, já vamos para o Mecha Seed, né? Organizar isso. Mas o número aqui já é assustador, né? 860 de vitalidade. Mas que número bonito! Será que a gente vai conseguir passar do terceiro para o quarto dígito? Eu acredito que sim, né? Vamos lá, Mecha Seed. Selecionando. E vamos gastar aqui nossos Gear Mods. Os três mais vitais aqui para esse personagem. Bora equipar. Então, pega isso daqui e coloca Stamina Regen. Coloca Crit Damage e Crit Rate. O bicho vai ficar bravo, velho. Aqui é só repetir a dose. Ele não tem espaço para mais nenhum. Na verdade, esse escudo aqui até cabe outra coisa. Mas não compensa, né? O ideal é trocar esse escudo. We're done to the chip. Aqui estou. Vou entrar em uma fase aqui qualquer. Só para ver como ficou o hit da arma. Mais de mil a gente estava atirando, né? Vamos ver como ficou agora. E... 1300. É um número bonito. Crítico de 3735, velho. Maluco! 3753, na verdade. Tá bom. Um belo número. O problema é aquele gasto de Stamina de sempre, né? A magia está causando 1200 por hit. É um número interessante. Não escalou tanto quanto eu imaginava a magia, né? Mesmo assim, está um resultado bacaninha. Próximo passo agora é conseguir escudos legais, né? E fazer com que esse personagem aqui passe pela catedral para fechar as quests dele. Mas o que eu vou fazer agora nessa segunda parte do vídeo é construir. Pois é. A gente tem o B aqui para poder construir. Faz tempo que eu não construo. Na verdade, nesse jogo aqui eu nunca construí. Vamos tentar aprender esse processo e deixar a nossa nave diferente. Se eu clicar aqui, eu quebro. Mas isso parece tão perigoso se eu cair no além, velho. Vou acabar me matando, cara. Que medo. Não? Caramba. Me joguei sem querer. Nossa, mano. Olha. Tem até um piripaque no coração aqui. Não vou me matar, não. Quer dizer, eu não sei o que acontece se eu for embora, mas eu não quero arriscar. Caramba, como que troca o bloco? Ah, não tem bloco nenhum no inventário, né? Não, deveria ter um. Ah, peraí. Aquilo ali é só para eliminar bloco. Para colocar bloco. Tem que colocar aqui. E usar. Mal trampo, hein? Ok. Vou tentar me virar com isso. Eu tenho um bom estoque de scrap metal. Vamos ver se é o suficiente para comprar uns blocos legais aqui. Glass block. Compra glass. 20 blocos por enquanto. Firesteel block. Bonito, né? Parece. Vamos pegar para ver como é que é. Leito para comprar. Blue light block. Ah, não está ficando caro, hein, mano? Mil? Acabou. Acabou o scrap metal. Eu quero mais. Ah, tá. O bloco de luz é isso aqui, né? Não, estou comprando um monte desse. Não precisa, velho. Deixa eu pegar mais. Scrap metal. Ending block. Bloco de motor. 7 mil, cara. O ending block é o que dá esse efeito de fogo aqui, né? Deve ser. Eu preciso mesmo. De ending block? Acho que não, né? Aí embaixo a gente tem os itens, né? Spawn location. Storage block. Forge block. Emblem block. Combat block. Alckmin block. Computer block. Portal block. Chip, não sei o que lá. E door block. Eu vou comprar um de cada um. Eu acho que vai ser uma grande besteira, mas só para garantir, nesse caso, desmontar um e eu tenha como recuperar. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Primeiro troca os itens, tudo lá de cima. Vamos lá. Primeira coisa é aumentar o tamanho da nave no geral, né? Vamos colocar os blocos aqui embaixo. Bloquinho, bloquinho, bonitinho, bloquinho. Opa, tirei o plano de fundo. Tirar o plano de fundo parece até legal, né? Tem uma visão do espaço sideral. Deixa eu ver como que é esse outro bloco aqui. Meio sem graça, né? Pensei que ele teria uma cor mais forte. Bloco de vidro. Bloco de vidro é bem bonito, cara. Esse sim é qualidade. A lâmpada é uma lâmpada. E o plano de fundo é o plano de fundo. Ah, aqui está o limite, ó. Tem um limite para o tamanho. Posso descer bastante, mas eu queria fazer mais lateral do que em cima para baixo, tá ligado? Bom, eu não pretendo fazer nada muito faraônico, né? Desde que fique bonito, está legal já. Deixa eu ver se uma camada dupla de bloco fica legal. Deixa eu tirar uma turbina. Aí, o ventário é cheio. Pega a turbina que ela é cara, meu. Pelo amor de Deus. Não dá para girar ela, né? Posso colocar ela dentro de casa? Aí! Vou morrer queimado. Não vou. Ufa! Eu não queria verticalizar muito. Droga! Mas vamos lá. Difícil de... Decidir o que eu vou fazer aqui. Eita, o negócio vai ficar flutuando mesmo? Tá bom. O bloco é bugado. O bloco é bugado. Ó, eu consigo passar nele às vezes. Às vezes não. Dia sim, dia não. Eu vou sobreviver sem nenhuma travessão. Na caridade de quem se transportar. Vou cantar muito cantor hoje, né? Para com isso! Eu sou mais ou menos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou montar essa máquina aqui, eu não perco os upgrades não né? Agora que não Eu perdi, tá tudo aqui Eu perdi, tá tudo aqui? 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 E tá tudo aqui? Eu perdi, 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 tá tudo aqui em né? Será?